Eu te notei, sempre notou, clima do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo, é que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito, vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, sempre notou, clima do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo, é que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito, vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Pegada de vaqueiro Bora dan-dá, bora rosto junto Gabrielzinho, o estornado dos grave